Meus boca na manjerona Hoje domingão Cês tão só aí pegando na Toscana Nós tá aqui fazendo concretão Aqui pra fazer uma caixa no galinheiro Aqui ó Pra segurar as telhas Só no concreto, enquanto cês tão aí pegando Na Toscana, domingão só De Toscana, pegando na Toscanilda Aí ó, fazendo churrasco Pegando na Toscana, sentando Na cobra, nós tá aqui trabalhando Rolando concretão no domingo Encher essa caixinha ali Do galinheiro aqui ó Já tampeu os buracos ali Tinha um monte de buracos, tampei Olha lá Agora eu tô fazendo concretinho pra me jogar ali dentro Da caixinha ali, entendeu Enquanto cê fica pegando na Toscana Nós fica trabalhando, meu querido Dá vontade de chorar, mas não pode Dá vontade de chorar, mas o que que eu vou fazer Eu tenho que trabalhar Se não trabalhar, não come Se come, não trabalha E vai pra puta que pariu Tchau 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 Tchau